Olá, tudo bem? Vamos falar sobre inflações de trânsito, crimes de trânsito e penalidades. Se você tem um CFC e precisa de um sistema para gerenciar a sua autoescola, eu recomendo a InfoCFC. Link aqui na descrição do vídeo e se você quiser aderir a essa plataforma, ainda tem cupom de desconto aqui do canal do TB, Código de Trânsito Brasileiro. É o capítulo das infrações de trânsito e logo no seu primeiro artigo, o que ele traz como informação? Constitui infração de trânsito à inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação cumprimentar e o infrator sujeito às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste capítulo e às punições previstas no capítulo 19 deste Código. O capítulo 19 é o capítulo das infrações, o capítulo das penalidades é o capítulo 16, o capítulo 17 é o capítulo das medidas administrativas e o capítulo 15 é o capítulo das infrações de trânsito. Então, existem várias normas que você tem que seguir e se você não segue essas normas, você está cometendo uma infração de trânsito. Se o agente de trânsito constatou essa infração de trânsito, ele vai lavrar o auto de infração de trânsito e vai encaminhar essa autuação para o departamento de trânsito. O departamento de trânsito vai instaurar uma notificação de autuação informando que você foi autuado, posteriormente vai encaminhar uma notificação de imposição de penalidade. Você, lógico, durante todo esse processo tem um amplo direito de defesa e ao fim de tudo isso vai ser, se você não provar através de defesa, recurso, que você está certo, não deferir, não cancelar aquela notificação, aquela infração, vai ser gerada uma penalidade. E nós vamos falar aqui sobre advertência por escrito, multa, suspensão, caçação, reciclagem e muito mais. Tá bom? Vou dar um exemplo pra você. No capítulo 3, que é o capítulo das normas gerais de circulação e conduta, fala como você deve dirigir. E se você não dirige conforme o capítulo 3, você pode ser autuado no capítulo 15. Um exemplo, o artigo 65 do CTB fala que você tem que usar o cinto, você, o passageiro, se você não está utilizando, é uma infração no artigo 167, uma infração grave. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês, né, da pontuação e do valor também. Tem infrações que até multiplicam. Tem infração que suspende. Vai ser o tema da videoaula de hoje. O artigo 64 fala que a criança tem que usar o dispositivo de retenção, conforme a idade, peso, se não utiliza infração no artigo 168, gravíssima. Você, de acordo com o artigo 35, tem que sinalizar antecedências, tem que utilizar seta. Se você não utiliza seta, é uma infração no artigo 196, é uma infração de natureza grave. Você não pode avançar o sinal vermelho. Se você avança, é uma infração no artigo 208, gravíssima. E por aí vai. Se você quiser aprofundar, pessoal, nesses assuntos, tem um material complementar que é disponibilizado pra vocês, onde você vai entender um pouco mais sobre infração, penalidades e crimes de trânsito, tá bom? Bom, vou falar pra vocês agora sobre a advertência por escrito. A advertência por escrito é uma penalidade. Tá no capítulo 16, como eu comentei com vocês anteriormente, no capítulo das penalidades. Faça a leitura aí do artigo 256. Ele descreve todas as penalidades existentes. A primeira delas, que tá no artigo 256, inciso 1, é a advertência por escrito, que é o artigo 267, detalha como será a advertência por escrito. Aqui fala, ó, deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito, a infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma infração de natureza, nenhuma infração nos últimos 12 meses. Então, é assim, se você comete uma infração de natureza leve ou média, isso não se aplica pra infração grave nem gravíssima. Vamos dar um exemplo. Você cometeu uma infração média porque você tava com o braço pra fora. Artigo 252, inciso 1, infração média. Se nos últimos 12 meses você não tem nenhuma infração, essa infração vai ser convertida em advertência por escrito. Beleza? É um exemplo. Você, na verdade, pessoal, os órgãos de trânsito não estão preparados ainda pra fazer isso de maneira automática, então recomenda-se que você solicite, tá bom? Então, multas, tá previsto no artigo 256, inciso 2. Temos também o artigo 258 e 259, beleza? Vamos lá. Existe infração de natureza leve, que é 3 pontos, R$ 88,38. Existe infração de natureza média, 4 pontos, R$ 130,16. Existe infração de natureza grave, 5 pontos, R$ 195,23. Existe infração de natureza gravíssima, 7 pontos, R$ 293,47. Aqui no slide eu coloco o que é essencial, sempre eu tô citando um artigo ou outro, não se preocupe, tá? Tem aí no material complementar, não precisa ficar preocupado, tá bom? Mas o que é importante eu tô colocando aqui nos slides pra vocês. Então, ali nós temos a natureza da infração, a pontuação e o valor. A infração leve, média e grave, ela não multiplica o valor. O que pode multiplicar o valor são as infrações de natureza gravíssima. E o que multiplica é o valor e nunca a pontuação. Vocês entenderam, pessoal? O que multiplica é o valor e nunca a pontuação. Ah, mas eu cometi uma infração que ela foi multiplicada e gerou suspensão. Não foi a multiplicação que gerou a suspensão. Talvez você tenha cometido uma infração autossuspensiva, que a gente vai comentar daqui a pouco. A infração gravíssima de R$ 293,47, ela pode ser multiplicada por duas vezes. Ela pode ser multiplicada por três vezes, por cinco vezes, por dez, por vinte vezes. Eu coloquei um asterístico aqui, pessoal, R$ 293,47 vezes 40, porque isso não está previsto no CTB, vezes 40. Mas tem infrações no CTB, infração do artigo 253A, por exemplo, que fala que se você bloqueia a via, intencionalmente, restringe, deliberadamente a via, atrapalha, é uma multa vezes vinte. Se você foi reincidente nos últimos doze meses, você cometeu a mesma infração, a multa é em dobro. O dobro de vinte é quarenta, entendeu? Então, tem esse detalhe aí. Por isso que eu coloquei um asterístico ali. Existe infração vezes sessenta no próprio artigo 253A. Fala que os organizadores de um bloqueio da via, por exemplo, intencional ali, pode ser autuado em uma multa vezes sessenta e na reincidência o dobro. O dobro seria cento e vinte. Mas, como eu falei, pessoal, o que está em asterístico ali tem um entendimento diferente, tá? Quantos pontos suspende o direito de dirigir? Muitos falam dezenove, muitos falam vinte, outros falam vinte e um. Antigamente, pessoal, a suspensão de direito de dirigir era quando você atingia vinte pontos. Se você atingia vinte pontos, você ia ficar suspenso. No período de doze meses ali, vinte pontos, você ficaria suspenso. Poderia ter até dezenove, o ideal é que não tivesse nada, né? Mas poderia ter até dezenove, com vinte está suspenso e vinte e um, né? Passou de vinte, está suspenso também. Houve um escalonamento, houve uma mudança recentemente, que a lei 14.071 alterou o CTB e a partir de 12 de abril de 2021 teve alteração. Então, sugiro para vocês a leitura do artigo 261 do CTB, que você vai ver o texto na íntegra, tá bom? Mas, basicamente, seria o quê? Se você tem duas infrações gravíssimas no período de doze meses ali, a suspensão de direito de dirigir vai acontecer quando você atingir vinte pontos. Então, você comete duas infrações gravíssimas, sete com sete, quatorze, cometeu outras infrações, aonde você atingiu vinte pontos, você estará suspenso. Se você tiver uma infração gravíssima no seu prontuário, junto com as outras infrações, né? Leve, média e grave, você só vai ser suspenso se você atingir trinta pontos. Caso você tenha várias infrações, mas nenhuma dela é de natureza gravíssima, você só vai ser suspenso se você atingir quarenta pontos, tá bom? Tem um detalhe no artigo 261, parágrafo quinto, depois faço a leitura lá do texto, da letra da lei, mas falo basicamente o quê? Para quem exerce atividade remunerada, se você tem um IAR na CNH, a suspensão de direito de dirigir só vai acontecer quando você atingir quarenta pontos, independente da infração que você tenha. Você também pode fazer reciclagem preventiva para, antes de ser suspenso, para eliminar todos os pontos da sua CNH, caso você tenha de trinta a trinta e nove pontos. Isso, tudo isso que eu estou explicando para vocês está no artigo 261. Também existe infrações autossuspensivas. O que é uma infração autossuspensiva? O combatimento de uma infração já vai gerar o processo de suspensão, vai instaurar o processo de suspensão e você poderá ser suspenso. Beleza? Existe um total de... Não são vinte artigos, são vinte infrações. Um exemplo, o artigo 244 é um artigo, só que o inciso 1 está lá. Dirigir sem capacete, inciso 2, passageiro sem capacete, inciso 3, empinar a moto, inciso 4, era farol apagado, agora foi revogado, inciso 5, transportar a criança menor que 10 anos na moto. Então, é um artigo, né? E nesse artigo já tem quatro infrações autossuspensivas. Então, são infrações e não artigos. Artigo 65, bebida e direção, gera uma infração autossuspensiva, entendeu? Então, independente da pontuação que você tenha, você já vai ser suspenso. Tranquilo? Então, além da pontuação, existe infração autossuspensiva. Quando você está suspenso, se você é surpreendido dirigindo o suspenso, você pode ser caçado. A reincidência de alguns artigos também pode gerar caçação. Recomendo para vocês a leitura do artigo 263. Você vai entender um pouco mais sobre isso. Lá, descreve todos os artigos, tá bom? Outra coisa. Existe também caçação por meio judicial. Beleza? Você está suspenso, durante a suspensão, você cumpre o período de suspensão, faz um curso de reciclagem, para você voltar a dirigir. Após cumprir a suspensão e ter feito o curso de reciclagem. A caçação não é que você vai ficar um tempo sem dirigir e depois de um tempo vai voltar a dirigir. O que está previsto hoje, pessoal, no artigo 263 do CTB? Se no período de suspensão o motorista for surpreendido dirigindo, então ocorre a caçação da CNH. E somente após dois anos o infrator poderá requerer os exames para a sua reabilitação. Então, qual a informação que está aqui? Período de suspensão, surpreendido dirigindo, caçado. Você será caçado definitivamente. Após dois anos, não é que você vai voltar a dirigir. Após dois anos, você poderá se reabilitar. Terá que fazer os exames novamente. Exame teórico, exame prático. Primeiro é o exame de aptidão física e mental, avaliação psicológica, exame teórico e exame prático. Detalhe, na categoria que você tinha, e quando você passar no exame prático, que é a última etapa, você vai pegar uma CNH definitiva. Não vai ter que ter aquela PPD, que é válida por um ano, que não pode cometer infração grave, nem gravíssimo, nem reincidente médio. Não, você vai pegar uma CNH definitiva, tá bom? Após passar pelos exames na categoria que você tinha. Não tem que voltar para B, para depois mudar para D, depois ir para E. Você vai se reabilitar na categoria que você tinha. É uma das vantagens aí, né? É diferente de você ter que começar todo o processo novamente, fazer as aulas, exames e tudo mais. O capítulo 19 do CTB é o capítulo dos crimes de trânsito. Tem a parte geral e tem a parte especial. Recomendo a leitura desses artigos, que são bem interessantes. É do artigo, ele que se combina também com o capítulo 15, que é o capítulo das infrações. Do artigo 261 ao 301, fala de disposições gerais, fala dos crimes de modo geral. E a seção 2 do capítulo 19, fala dos crimes em espécie. Um exemplo, o 302 fala de homicídio culposo. O 303 fala de lesão corporal culposa. O 304 fala sobre omissão de socorro. O 306 fala sobre bebida de direção. E assim sucessivamente. São vários artigos. Então, para você que está assistindo essa videoaula aqui, eu estou sendo breve, mas você que gostou desse assunto, você que dirige, está fazendo esse curso aqui, é importante que você aprimore o seu conhecimento e faça a leitura do CTB. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Rafael Silva e vamos para a próxima aula. e vamos para a próxima aula.